E salve galerinha, Galimano aqui, trazendo pra vocês manos mais um videozão maroto de Forza Horizon 3 galera E hoje rapaziada, um video diferente Hoje nós vamos colocar a viatura da polícia militar do estado de São Paulo Totalmente tunada, zica do pântano, tem um motorzão V8 embaixo desse capô aqui Nós vamos colocar ela contra as viaturas da polícia de Dubai Que é uma Lamborghini Veneno e um Lycan Hyper Sport, tá ligado? Então mano, a polícia de Dubai vai correr contra a polícia do Brasil galera Quem que vocês acham que vai ganhar? Deixa nos comentários aí Galerinha, tô aqui com meu parceiro Mutante, meu parceiro Thiago, tá ligado? Que vão estar nas polícias de Dubai aí, dá um salve pra galera aí seus loucos Salve aí galera, tudo junto aí Só na Dubai pode isso aí mano, é nóis Demorou galerinha, vamos pro vídeo então Que o bagulho é louco tiozão Eu tô no queijão pra acelerar aqui minha viatura da polícia militar do estado de São Paulo, tá ligado? É malandro, bora Só fazendo a ronda, só fazendo a ronda Ronda é Não mete estumo parça, é daquele jeito Então galerinha, nós vamos fazer Faz tempo já que eu queria gravar esse vídeo, tá ligado? Mas eu queria gravar esse vídeo com mais pessoas Mas como, tá ligado? Não no presente horário que nós estamos aqui, não tem muita gente Mas vamos fazer com três Mas com mais pessoas O resultado seria praticamente o mesmo galerinha Não mudaria tanto o resultado, por quê? Porque eu ia colocar duas viaturas da polícia militar contra duas viaturas de Dubai A única coisa que vai mudar é que só tá com uma Mas mesmo assim já vai dar pra saber qual que vai andar mais Qual que vai ganhar, tá ligado? Lembrando, galerinha Que tem gente que vai comentar aí Ah, como que a viatura da polícia tá andando mais que Essa viatura aí, porca da polícia aí do Brasil Tá andando mais que a viatura de Dubai Mano, nós tunamos o carro, tá ligado? Tá tudo tunadão no talo da goiaba Manja, galerinha? E, mano, vamos ver, né? Quem que é o Picajá, hein? O carro dos caras tá original e o meu tá tunado, tá ligado? Pra ficar equilibrado Senão também não ia ter como, né, mano? Os caras tunassem o carro deles Não ia ter como, né, mutante? É, não tem como, né, galera? Um Ford Carl Victoria aí com o Lycan Com a Veneno, né, mano? Não tem como Então tá nivelado aí, parecido aí Pra ter aquele racha violento Que o bagulho é louco, cuzão É isso aí, mano E o mano Tiago tá aí no encalço de Lamborghini Veneno, né, Tiago? Ô, só atrás aqui Tiago aí que é o mais novo integrante dos procurados aí, mano Dos insanos, mano Dos insanos, mano O cara é o mais novo integrante dos insanos aí, galera Às vezes eu falo procurados, galerinha Porque a gente gravou muito vídeo na época dos procurados E aí fica fixado na cabeça, mano, tá ligado? Mas logo, logo A gente muda isso daí, tá ligado, galerinha? Mas o Tiago aí, mano É o mais novo integrante aí Dos insanos Manja E vai tá aí com nós direto nos vídeos, né, Mutanteiro? É isso aí, galera Daquele jeito aí Mais novo integrante aí Pra participar dos vídeos aí O cara é monstrão, mano Nossa, malandro Caiu no brejão aqui, mano Como que essa polícia do Brasil Vai ganhar da Dubai desse jeito, pá? Tá louco, mano Caiu no brejo aqui, mano Bom, galerinha Chegamos aqui no retão Agora nós vamos fazer A arrancada Tá ligado? E vamos ver Vai ser melhor de três Vamos ver quem anda mais, tá ligado? E depois nós vamos fazer Um puxadão daqui Até em surfers, mano Eu tô pesadão Demorou? Então vai Um Dois Três O vagabundo sai quente Até a polícia do Brasil rouba, tio, mano Você é louco Eu sou sujão, né, mano? Eu sou corrupto, mano Eu roubo mesmo Eu tô na bota aí Desse Vitória aí Olha, olha O Laika tá na bota aí, mano Olha, cadê a veneno? Chegando Nossa, eu tô andando muito, hein Eu tô andando muito, hein Eu tô na bota, tiozão Daquele jeito Eu tô andando quente Vou até passar pro outro lado Porque a polícia pode andar na contramão Polícia é louco Tá ligado? Eu sou muito louco Vagabundo Vagabundo tá no queijo Eu sou muito loucão mesmo, mano Ó Ó como que nós vai, ó Ai Só olha pro lado aí o Laika Só olha o Laika aí do lado aí, tiozão Você é louco, malandro Pera aí que não tem como Se eu olhar pro lado Nossa, tá ali do lado o Laika Meu Deus Foi olhar pro lado no mouse aqui Quase que eu virei a viatura aqui 360, mano Ó, voltei, voltei, hein Nossa Olha o Laika aí, ó Nossa Ai, bati Nossa, nossa, nossa Segura, 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 viatura Já parou junto ainda Segura, segura Segura Polícia Militar do Estado de São Paulo É nóis PMSP O bagulho é louco, tiozão É louco Meu Deus O mano aí, ó Ó Ó Quem ganhou Eu, né, mano Representando os Rue aqui, mano Os BRzão, tá ligado? Os Rica do Pantanal Nós é louco mesmo Eu tô andando muito quente Mano, eu sou muito louco, tá ligado? Mano, na moral Eu sou loucão Não tem pra ninguém Eu acelero quente mesmo Eu sou louco Eu sou doido A viatura aqui da polícia aqui Do Estado de São Paulo É monstra E nós é loucão Nós acelera pra cima Desses mano aí, né, mutante? Certeza, mano Foi quase, mano A Dubai aqui tava na sua bota, parça Agora você não vai aguentar, não A Lamborghini Veneno Não conseguiu acompanhar a tocada, não, hein, mano A Lamborghini Veneno tá frouxa Tá com motor de geladeira, parça Demorou Vamos lá, vai Um Dois Três Essa daqui é a segunda arrancada, hein, galerinha Vamos ver agora como vai ficar a situation, hein, mano Lembrando que tá curtindo aí, galera Escreve em Forza Horizon 3 Um bagulho aí É isso daí, mano Quem tá gostando Deixa o likezão aí Deixa o like Comenta aí Forza Horizon 3 nos comentários Tá? Que é muito importante que vocês deixem esse tipo de comentário A gente tá sabendo que vocês estão engajadão E dá o coração, né, mano? Eu sempre dou o coração no comentário aí, mano Quero ver o meio dos cra, parça Olha pra trás, olha pra trás Tô vendo, tá colado, mano Olha pra trás Olha pra trás, mano Tá cortando Sua sorte é que tá cortando aqui, ó Sua sorte É, mano Aqui tá dando 372 Aqui também, hein Aqui corta 374, tá cortando Ó Ó Ó Ó, na descidinha aqui, ó Agora embalou um pouco Passei pro outro lado no bagulho que eu sou muito louco, hein Tomara, mano Já passei pro outro lado Vou voltar, vou voltar, vou voltar Nossa, mano Eu sou muito louco O cara fica perdendo tempo Vindo pro lado pro outro Não perdi não, não perdi não Ah não, imagina Ainda bem o batidão Não deu, hein A polícia de Dubai ganhou a segunda Agora Nós vamos fazer um pega daqui até Surfers Paradise, tá ligado? Pra ver, né, mano Quem que vai ganhar, né, mano? Quem você acha, Mutante, que vai ganhar o pega aí? Ah, mano, eu vou torcer pra mim, né A polícia de Dubai é sinistra, né, mano? Dubai Policy Como é que é? É, policy, policy Dubai Dubai Eu sou dos ingleses violentos, mano Você é louco Eu sou pesadão, mano O cara é mais glazudo, mano Você é louco Deixa eu só fazer um negócio aqui, galerinha Pra dar aquela mexidinha aqui Porque o carro tá cortando, mano E tá embaçado, né O carro não pode cortar não, mano Você é louco Vamos aumentar essa marcha aqui, mano 378 380 Dá isso aqui mesmo Desse jeito aqui Eu sou loucão Vambora Bora Demorou, mano Bora Vamos daqui até Surfers Quem ganhar agora, ganhou, hein, galerinha Vai 1 2 3 Roubei mesmo Perfeita, vagabundo Rouba mesmo, vagabundo Eu sou louco, né, mano? Você tá ligado que eu sou sujão, mano? Você tá com dúvida ainda disso, mano? Eu sou loucão, tiozão Essa venena aí tá com o motor do quê? De carroça, mano Você é louco, tiozão O bagulho tá com o motor de carriola, tiozão Você é louco Não tá doido pra acompanhar, não Eu sou dos ingleses The Bruks on the Pairos O bagulho é louco Como é que é, meu Tati? The Bruks on the Pairos Vambora aí Você é louco Mano, é do inglês aí O mano manja mesmo, hein? O cara é bilíngue, mano Você é louco Certeza, mano O bagulho é louco Já tá vendo o Gardenal Sete horas da manhã Tudo daquele jeito, mano Você é louco Tô na Zepan Oitenta e nove miligramas, mano Você é louco O cara é moço Certeza O cara dorme um ano seguido, mano Oitenta e nove miligramas, mano É louco O cara entra em coma, né, mano? Certeza, mano E eu tô andando quente, mano Agora tá andando esse carro, hein? Agora tá andando Tô pesadão Falar pra você, mano Agora trezentos e setenta Não é mais o limite, não, mano Certeza Ó, olha lá Três, sete, dois Três Quatro Cinco Seis Sete Ai, ai Bruma do meu carro, mano É que a hora que eu virar Tá ligado? Ele vai jogar de lado Então eu tenho que dar aquela Cadenciada aqui Nossa Uou Quero ver na curva, hein, parça Eu tô conseguindo andar bem até, mano Ó Bora Mano, que racha aqui usando O pega tá insano, hein O pega tá insano, mano Nossa, olha o clima Que bonito desse jogo, mano Olha Parece que tá vindo Tempestade de areia ali, ó Que louco, mano Nossa, muito louco Já pensou se o Forza Horizon 4 fosse em Dubai, mano? Que louco que ia ser Ia ser top, hein, mano Tietê Ia ser sinistro, hein Ia fazer só os carros dos Mohamed, tá ligado? Vários vídeos Certeza Só um chicrã pesadão Chicrã Os carros do Sheik É, mano Ala rua que bata, tá ligado? O bagulho é muito louco Vambora Certeza Só derrubando helicóptero, parça Certo Os caras derrubam helicóptero Os caras falam essa fita aí, parça Os caras Lá em Dubai Os caras derrubam helicóptero Na chinelada, mano Certeza, mano Os caras é mó Sai de banda Sai de banda aqui, mano Sai de banda aqui Nossa, mano Agora lá Já era É que na curva também Não tem como Esse Lycan aqui é violento, mano Pop Mas o meu também Não é ruim na curva, não, viu? O único problema dele é o seguinte Ele joga muito a traseira dele Será que eu vou conseguir buscar o Seymu, Tati? Será? Ah, mano Eu acho que não, hein Se eu for bater Ai, quase Nossa, bate aí, mano Ah, mano Você deixou um carro ali Eu bati Vamos fazer uma relargada aí Pera aí, para aí, para aí Tinha um carro atravessado No meio da rua ali, mano Ó, louco, mano Carra azul Vamos fazer uma relargada Para lá, para lá, para lá Já parei já Já parei Falando para o Thiago aqui Demorou Demorou, mano Aquele jeito Bora Olha o tamanho da minha viatura, mano Perto da sua Olha o tamanho do meu carro Perto do seu É gigante, mano O maluco tem um gambá do pica-pau O maluco é o gambá do pica-pau Bora, vai Um, dois Três Três O cara ficou com um carro na frente dele ali Coitado Não tem os milhinhos dele Ele sai para o lado É, mano Você é louco Mas é pesadão Mano, meu carro está empinando Para você ter uma ideia, mano Da suspensão dele Nossa, mano Que treta Meu Deus do céu A treta está monstro, hein Cuidado Cuidado atrás Que o meu carro balanga muito Tá ligado Então não tem como eu controlar muito Para onde que ele vai Ai, bati Bati Bateu Ih, que beleza, hein O finalzinho, mano Aí você garoteou Aí você jogou no colo Aí você jogou no colo O vagabundo ali O vagabundo nasceu na minha frente do nada Nossa É uma merda quando isso acontece Normal Nossa, malandro Porque ele deu uma batida na minha traseira aqui agora Que me projetou Vários quilômetros por hora na frente, mano Ó Ah, mano Não acredito Polícia brasileira ganhou O pega, né, tiozão Mas é louco, mano Você é louco A viatura da polícia militar do estado de São Paulo Aí, ó Mitou Galerinha, mano Espero que vocês tenham gostado do vídeo Explode o like se você curtiu, mano O link do canal dos manos Tá na descrição Do Mutante e do Thiago, tá ligado Muito importante que vocês vão lá Dá aquela moral pros manos Que os manos são gente fina demais Os caras são de boa São, mano, ó 100% os caras é da hora Então, mano Tamo junto É nóis Fiquem com Deus E até a próxima, mano Falou